Eu vou pegar umas flores pra levar ao cemitério. Por mim tá ótimo. E eu vou pedir ao Lázaro pra selar dois cavalos e me explicar como se chega ao cemitério. Tá bem. Com licença. Bom apetite. Muito obrigado. Obrigada. E pra que vão ao cemitério? Pra que seria? Pra visitar o túmulo do Rafael, pra levar flores, pra rezar por ele. Pra que seria? Eu vou selar os cavalos. Obrigada, Carlos. Bom apetite. Obrigado. Bom, agora me conta o que foi que aconteceu com a Mathilde. Eu tava te procurando. Não quero conversar. Mathilde, você pode concordar ou não com o que a Renata e o Jerônimo fazem da vida, mas isso não te dá o direito de interferir. Olha, se veio me dar bronca, é melhor tirar o cavalo da chuva. Eu não vim te dar bronca, mas eu tenho certeza de que você mentiu e que disse alguma coisa ao Matias outro dia. Por que senão? Por que iria discutir com a Renata? Mathilde, respeitar não quer dizer estar de acordo. Tem coisas que o Jerônimo faz que me parecem erradas, mas é a vida dele, escolha dele. A minha única escolha é aceitar. Por que não tenta fazer o mesmo? Porque eu não posso, porque eu não sinto vontade. Eu me importo demais com o seu Rafael e com o bonitão. Não posso aceitar as maldades dessa maldita bonita. E eu me importo demais com você pra te ver irritar o Jerônimo a ponto dele te expulsar daqui. É sério que se importa? Muito, Mathilde. Muito mais do que eu quero reconhecer. E por nada no mundo eu gostaria que fosse embora daqui. Não volte a fazer isso, Carlos. Por quê? Porque eu não quero. Os beijos são apenas para os apaixonados. Nem você me ama, nem eu te amo. E quem te disse que eu não te amo? Você não tem que me amar. Não se lembra que eu sou maldita. E todos os que me amam morrem. E o que acontece com quem você ama? Esses não são incluídos na sua maldição? Não. Como você me disse, sempre me apaixono pelos impossíveis. Mas quer saber? Mesmo o bonitão não sendo pra mim, quero que seja feliz. E que a mulher que ele escolher seja uma boa mulher. Não como essa Renata. E você? Quando é que você vai decidir ser feliz? Porque eu estou disposto a... a me jogar na maldição de te amar. O que me diz? Que não. Eu quero que me esqueça. Eu não quero mais sofrer por isso. Recaia sobre vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem ir em paz. A missa terminou. Demos graças a Deus. Eu te vejo lá fora. Já estou saindo. Ai, meu Deus. Me ajude a esquecer ela. Tenho que te pedir o favorzinho, Virgem Santa. Por favor, não deixe acontecer nada ao Carlos por causa do beijo que demos. Nem que eu sinta coisas por ele. Porque, olha, eu senti uma coisa e não, não, não. Eu não quero. Mas, por favor, o proteja, tá? Eu te vejo lá fora.